Olá viajantes, tudo bem? Estou aqui em Nova Petrópolis, no Ninho das Águias, que é um lugar bem legal no alto. Tem pessoas que andam de paraglider aqui e é bem interessante. Então, vem comigo. O Parque Ninho das Águias é uma marca criada em dezembro de 2017 por Guga Agne. Com o objetivo de divulgar a rampa municipal de voo livre Ninho das Águias, um dos atrativos turísticos mais visitados de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. É um passeio turístico para quem quiser desfrutar de momentos agradáveis em meio à natureza, podendo ainda contemplar um belíssimo pôr do sol. A infraestrutura local conta com banheiros, além de água gelada filtrada grátis e água quente para o chimarrão e bancos para você aproveitar o local. Tem inclusive um bar que vende refrigerantes, snacks, cerveja, enfim. E sobre o voo livre que é praticado ali. Os pilotos costumam praticar o voo livre entre as 10 da manhã e as 13. Isso depende muito das condições climáticas e principalmente da direção que sopra o vento. O voo duplo de instrução é a modalidade de esporte que proporciona a você a oportunidade de realizar um voo de parapente ou asa delta, acompanhado de um instrutor devidamente habilitado pela CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre. E então, desfrutar de todas as sensações e emoções de voar em um equipamento simples, seguro, sem motor e totalmente integrado à natureza. Me diga, você teria coragem? Se fosse alguns anos atrás eu teria, hoje eu já não sei mais. Se fosse alguns anos atrás eu teria, hoje eu já não sei mais. E o que é permitido? Trazer cadeiras ou toalha para sentar, trazer animal de estimação, é obrigado o uso de guia e coleira, tirar fotografias, tomar chimarrão ou tererê, entrar com bebidas, refrigerante, cerveja e outras bebidas alcoólicas, sem problemas, entrar com alimentos, é permitido fazer piquenique. E o que é proibido? Fumar dentro do parque, o material dos parapentes é altamente inflamável, é proibido também escutar música em caixas de som ou telefone celular em volume alto, para não atrapalhar quem deseja apenas contemplar a natureza. O Parque Ninho das Águias funciona diariamente de segunda a segunda, e a abertura é às 8 da manhã, fechando às 19 horas. Eu vou deixar o endereço do Parque Ninho das Águias aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou? Deixe seu like, então. Tchau!